Opa, e aí, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um tema que é muito importante que você que está na área de impressão 3D ou você que pretende atuar na impressão 3D saiba, que é justamente sobre o processo de conversão de um arquivo físico para um arquivo digital em STL. Ou seja, a gente consegue hoje pegar modelos físicos, modelos que não são fabricados mais, ou até mesmo modelos que a gente precisa replicar. E com um paquímetro ou algum instrumento de medição, ou até mesmo com um processo de scanner, a gente consegue trazer o máximo de referência para dentro do software CAD e a partir disso a gente consegue otimizar o modelo para ser fabricado na impressora 3D. Então a gente vai fazer um react nesse vídeo aqui sobre esse processo e eu acredito que com esse conteúdo aqui você vai conseguir aprender de acordo com cada processo sendo feito aqui, beleza? Isso abre possibilidades para você atender na sua região ou até mesmo pegar aí demandas a nível nacional e até mesmo internacional. Uma vez que você possui o modelo em 3D para ser mais específico em STL, você consegue criar seu portfólio online e a partir disso desenvolver seu modelo, beleza? Beleza? Então vamos lá para o vídeo. Turma, a criadora que a gente vai acompanhar aqui é a Kelly Blogs, tá? É desse canal aqui do YouTube. E o mais bacana é que a gente consegue ter uma comunicação aqui universal. Todas as ferramentas que ela utilizar aqui provavelmente são técnicas que muitos criadores utilizam e se você ainda não conhece, isso aqui vai ser, eu tenho certeza, muito útil para você, beleza? Aqui a gente pôde ver que ela deu uma introdução no vídeo dela, né? Para você que produz conteúdo, isso aqui é muito bom. Ela meio que colocou ali as principais partes do vídeo no começo e isso aí ajuda demais. Principalmente para você que oferece produtos nas redes sociais, é muito importante você ficar ligado nisso também porque aplicar técnicas ali para reter o público que você está querendo atingir é muito bom. Gente, no vídeo de hoje estaremos escaneando algumas peças do interior de um carro em 3D para replicá-las com impressão 3D. Então ela explicou aqui que ela vai fazer o processo de digitalização, vai usar o carro como referência e vai imprimir na impressora 3D. A ver, as peças que vamos escanear são essas que cubrem as partes metálicas e câbles do carro no interior. Estas peças não vão estar expostas a uma tensão maior, nem nem a receber calor extremo, assim que elas estaré imprimindo em PETG e, bom, também dizer que algumas de as peças elas vamos imprimir em espejo, já que fazem falta no carro, assim que, pois, escanearemos o lado oposto para criar a faltante. Olha só, isso aqui é muito importante. Quando a gente possui as habilidades de criação, a gente consegue prever estratégias para facilitar na criação. Vocês perceberam aqui que ela, já na mentalidade dela, a modelagem 3D vai ser feita de um só lado e outra ela vai espelhar? E outra coisa muito importante também é que ela já analisou aqui exatamente o material que ela vai usar para fabricar esse produto. Quando ele não vai ter contato direto com o sol, ela optou por usar o PETG e, teoricamente, eu também recomendaria esse material. Por exemplo, esta peça não está, então o que vamos fazer é escaneá-la do outro lado e imprimir-la no espejo, não é? Olha só, o bacana de produtos como esse daqui, principalmente com produtos que já são fabricados em escalas mundiais, é que, normalmente, esses produtos possuem entre si padrões. Então, nesse caso aqui, o espelhamento só será possível porque o outro lado do projeto é igual, no caso aqui, o carro, né? Que é o projeto principal que ela está utilizando para criar adaptações, ou seja, modelos físicos para compor esse produto principal. Esta é outra das peças. Esta peça, pois, já está, mas quero replicar-la. Pessoal, quero deixar claro que esse tipo de peça aqui, ela não é tão simples para modelar. Se você não tem experiência, é muito importante que você comece a adquirir habilidade em um programa CAD, porque mesmo que a gente escaneie uma peça física como essa daqui e a gente consegue ter ali um modelo 3D, nem sempre esse modelo 3D pode ser otimizado. Então, o arquivo STL não funciona da mesma forma que o modelo sólido dentro do programa. E se você precisar fazer qualquer modificação nele, provavelmente você vai ter que remodelar essa peça por inteiro, mesmo sendo um modelo feito em um scanner 3D, tá? Eu sou meio suspeito para falar sobre a Creality, porque na minha visão a Creality é uma das melhores empresas do ramo de impressora 3D e ela sempre tem trazido novidades para o mercado. E o scanner, esse scanner aí, eu já vi muitas recomendações dele, tá? Mas vale a pena você ficar ligado em todos os assuntos que a gente tratou anteriormente, tá? Então, se você pulou esse vídeo para cá, por exemplo, volta esse vídeo, porque a gente nunca passa informações irrelevantes para vocês aqui no canal, tá? A versão normal que já havíamos estado utilizando em vídeos anteriores como seguimento anti-temblores, que nos facilita muchísimo o escaneo, fazendo que o scanner trabalhe muito mais fluido ao movernos. A gente já consegue perceber que ele, que essa peça aqui, ela possui ângulos, né? Alguns arredondamentos aqui até mesmo dificultam essa impressão 3D. E vamos ver como é que ela vai fazer esse processo. Lembrando que tem que ter muita coragem também para pegar esse tipo de projeto aqui. Eu mesmo já peguei e já errei muito, tá? E por isso eu falo para vocês, se for pegar, já tem em mente que você pode criar, por exemplo, um portfólio somente de produtos desse lixo, tá? Então, possuir o arquivo STL vai valer muito, principalmente daqui para frente, tá? Porque o grande barato da impressora 3D é você imprimir produtos que normalmente outros processos de produção não conseguem atender, tá? E esse tipo de produto aqui, ó, é muito viável, principalmente para quem conhece, né? Prototipagem rápida. Depende muito do tamanho da impressora. Vixe, tem muitos... Muitas pedras no meio do caminho. Bom, eu vou estar aqui gravando a pantalha. Ah, isso aqui, ó, eu nunca, tipo assim, nunca passo pela minha cabeça. De você pendurar uma peça e deixar ela rodando enquanto escaneia, né? Não sei se ela vai fazer isso aqui exatamente, só que normalmente a gente coloca sobre uma base, né? E se essa base não gira, você tem que ficar em volta da peça ali tirando várias fotos, porque o scanner nada mais é do que a soma de várias fotos para formar o seu objeto em 3D. É, talvez girando dê algum problema, não sei. Mas o mais legal é que ela tá pegando somente uma face, né? É, como se ela estivesse pegando aqui uma perspectiva. E como o objeto na parte de trás não tem detalhe, somente essa parte frontal vai fazer diferença para a gente. Para ela, no caso. Aqui, ó, ela já tá com o modelo em malha pronto e aqui ela tá fazendo o tratamento, ó. Então, existem programas, inclusive o Mesh Mixer é um desses programas que a gente consegue utilizar para tratar malhas, tá? E o tratamento dessas malhas é justamente para a gente conseguir imprimir. Se o modelo está com erro no próprio software de fatiamento, a gente perde qualidade, a gente perde também algumas características que são importantes para o modelo funcionar. Uma delas é material ali em toda a superfície, né? Se em algum ponto não tiver material e o software de fatiamento não te alertar em relação a isso, pode ser que sua peça saia com problema e com fragilidade também, que para esse tipo de peça aqui não é bom. Tchau, 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 tchau. Ó, o Mesh Mixer que eu falei para vocês. Por isso que eu falo para vocês, galera. Inventores do mundo inteiro usam praticamente as mesmas ferramentas, tá? Então, são técnicas que podem ser aplicadas com qualquer programa em 3D. Então, antes mesmo de começar... Eu não assisti esse vídeo aqui por inteiro, tá? Só para alertar vocês e eu nem sabia que ela ia utilizar esse tipo de programa. Mas para vocês verem, olha só como que é feito esse processo aqui, tá? Então, normalmente, você que está iniciando, pensa em comprar, por exemplo, um scanner. Cara, não é bem assim. Se você não dominar ali, principalmente, as ferramentas de modificação e as ferramentas de manipulação, fica complicado você ter o produto exatamente do jeito que você quer. Não que você não vá conseguir. É só questão de sentar, andar na cadeira, estudar, ter calma, que dá tudo certo. Bacana, ó. Quando se trata de arquivos STL, a gente consegue juntá-los, né? Para formar tanto a parte externa quanto a interna. E olha só, ela fez isso aqui nesse caso. A ver, vamos com o seguinte escaneo. Me cambié de spot porque onde estava, estava um pouco baixo. Então vamos ver que tal nos vai replicando esta em espejo. Mesmo processo, tá? Funciona para todas as peças. Sempre que você pega um arquivo STL e imprime, cada produto é um produto. Cada perfil é um perfil. Então, nesse caso aqui, ela está fazendo todo o tratamento da malha novamente, né? Para juntar tanto a parte externa quanto a interna, para depois ter um produto ali que ela consiga usar. E ficou muito bom, tá? Eu já vi, eu particularmente já vi scanners sendo utilizados muito mais caros que não entregavam essa mesma qualidade aí, ó. Então a gente visualiza, né? A cada mês que passa aí uma evolução, principalmente em equipamentos que estão sendo comercializados. Isso é muito bom. Tem alguns aqui que poderia ser utilizados. Não especificamente esses, mas alguns, né? Poderiam ser utilizados ali para pós-processamento. No caso, se ela fosse fazer ali um banho de acetona, né? Para ter a superfície mais uniforme, o PETG, nesse caso aqui, não seria o mais indicado, né? Aí no caso seria o ABS. Vamos com a seguinte. Por aqui já la tengo acomodada. Ó, essa ela já pegou por inteiro, né? Foi muito bom mesmo. E, bom, a ver, essa última peça não a escaneamos, Sino que por fazer algo diferente, escaneamos o espaço no carro e modelamos a peça porque era bastante sencilla. Nesse caso aqui, o produto já foi modelado. Ó, que bacana. A referência para a criação do produto que será encaixado aqui, nesse caso agora, foi feito com scanner, tá? Então ela pegou esse arquivo resultante desse processo, jogou para dentro do software de criação em 3D, que no caso aqui ela também utiliza o Fusion 360, tá? E com isso ela está fazendo a peça por cima, está utilizando ali os recursos de medidas para que o produto saia exatamente com as dimensões necessárias. Ela tem uma impressora ali de tamanho bacana, né? 330 por 230 milímetros. Isso dá para fazer muita coisa, principalmente no nicho de carro. E se você tem, por exemplo, uma impressora 3D menor, uma Ender 3S1, uma Ender 3, nada impede também de fazer recortes nessa peça e imprimir de forma separada. Também é uma opção caso você não tenha aí a melhor ferramenta para aquilo que você quer. Lembrando que é necessário que você faça o seu melhor de acordo com as ferramentas que você tem aí. Não, não, não. Olha, nesse caso aqui ela fez exatamente isso que a gente acabou de comentar, ó. Ela dividiu a peça ao meio, né, para que ela fique ali exatamente nas dimensões desejadas. Aqui este resultado, a peça está super super acertada, de escala também está bastante bem. A precisão deste scanner é bastante boa, aqui, segundo as especificações, é de até 0.1 milímetros. E, pois, bom, isso podemos ver reflexão no este escaneo. Quedou bastante fiel a suas dimensões originales. Por aqui, então, esta peça a imprimi em pg branco. E por aqui temos a original para que a comparam. Eu a vejo bastante, bastante bem. De verdade, ficou muito bom mesmo. E por aqui, então, vamos lá. Por aqui, o resultado desta impressão já sem soportes e aqui o original. A gente consegue perceber aqui que, nesse caso, a peça saiu muito parecidas, né, todas elas. E cada uma delas, pessoal, deve ser levadas em consideração ali, durante o processo de otimização, a resistência mecânica. Então, essa peça aqui, ó, ela provavelmente está sendo feita com 60, de 50 até 60% de preenchimento. Porque isso é recomendado aí, principalmente, para peças mecânicas, tá? Então, se você já não sabia dessa, é muito importante você levar isso em consideração também. O Plus 360, ele, apesar de ser muito complicado, quando você compara ele a outros programas, tipo o Blender, o ZBrush, ou qualquer outro programa, né, de engenharia, às vezes pode ser muito mais difícil. Então, nada que ir práticas ali não resolva esse problema, tá? Com o tempo, a gente vai pegando prática. A ver, essas duas peças já quedaram por aqui, se encaixaram bem. E, a ver, eu entendo o tema do color e tudo, e é que, obviamente, tudo isso é experimental. É para que veamos que tal se desenvolve tudo isso de replicar peças, como vamos perfeccionando e assim, mas eu estou bastante satisfeita com os resultados. Ui, não, se la deu, se la deu esta peça também. Bom, pessoal, eu vou deixar o link aqui na descrição do canal dessa criadora aqui. E, para mim, a possibilidade de criar produtos com impressão 3D, a fim de atender nichos como esse daqui, é muito bom. Principalmente pela oportunidade de a gente conseguir replicar peças que já não são fabricadas mais. Obviamente, com o tempo, a gente pode aprimorar esse processo para replicar esses modelos de acordo com o que o cliente precisa, e também que deseja, a fim de você ter um produto aí que você consiga fabricar e vender. É muito importante que você conheça todo esse processo de otimização, beleza? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se você ainda não é um profissional do mercado 3D, eu vou deixar um link aqui na descrição onde você consegue conhecer a nossa formação para se tornar um dos melhores profissionais da sua região. Eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima. Valeu!